Valendo! Globo carregado, embaralhando. 31 bolas numeradas de 01 a 31. Vamos chamar o primeiro número. Bola verde, 23. Verde, 23. Dia de sorte com três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados. Bola amarela, número 22. Amarela, 22. E aí está marcando, no dia de sorte você ganha prêmio acertando 4, 5, 6 ou 7 números ou acertando o mês da sorte. Bola cinza, 08. Cinza, 08. Foram sorteados três números, faltam quatro, você ainda tem chances. Bola amarela, 02. Amarela, 02. Lembrando, na sequência do dia de sorte tem time mania. Boa sorte para você que apostou. Bola laranja, 09. Laranja, 09. Já foram realizados os sorteios da Mega Sena, da Kina. Agora você conferindo o dia de sorte. Bola cinza, 28. Cinza, 28. Vem sorte, vem sorte. Sua sorte pode vir com este número. O sétimo e último número do dia de sorte. Bola amarela, 12. Amarela, número 12. Agora passaremos a segunda e última etapa do sorteio. Realizaremos então o sorteio do mês da sorte. Você tem mais uma chance de ganhar. O globo número 4 ligado. Bolas posicionadas. Valendo. Globo carregado. Embaralhando, 12 bolas numeradas de 01 a 12. Sorteio do mês da sorte. Vem sorte, vem sorte. Pode chamar, pode chamar que a sorte vem. Está na tela. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. O mês correspondente é novembro. Novembro é o mês da sorte. Agora vamos confirmar as dezenas sorteadas no concurso 864 do dia de sorte. 23, 22, 08, 02, 09, 28 e 12. A dezena do mês da sorte, 11. Correspondente ao mês de novembro. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio validado. Obrigado.